mais estabelecidas e melhores do que no primeiro jogo contra o Corinthians, do que hoje. Então, vai doer mais porque esse Racing não foi um grande time hoje. Esse Racing não foi um grande time hoje. O jogo se apresentou de uma forma que talvez nem os corintianos mais entusiasmados imaginassem. O Corinthians teve a bola do jogo para fazer o segundo gol. E não é que foi azar, fatalidade. Foi uma decisão que o Garro, sempre muito inteligente, o Yuri passa de uma maneira assim, uma visão clara, uma visão aberta, não tinha jogador na frente, era o Yuri o gol e o Garro escolhe finalizar. Tem uma boa atuação do Mendes, tem uma boa atuação do Yuri, tem uma boa combinação. Tem um controle de jogo, que eu acho que era mais difícil. Eu, por exemplo, e a gente no debate do Alonso todo dia, não se falou muito do Corinthians controlando o jogo. O Corinthians controlava o jogo até o primeiro gol do Racing. O Racing, você tira a virada e é num espaço muito curto. Tem a questão do cruzamento, que chega ali pela esquerda, chega muito mais na base do abafo do Tem Que Chegar do que uma criação. E uma reposição de lateral rápida. A bola estava por ali, o Gandulo, você sabe, nada além disso. Então, nada além disso. E o controle que o Corinthians teve até eu tomar o gol de empate vai doer mais, porque talvez se imaginasse um cenário de pênalti, Racing melhor, não resistir à pressão do cilindro, um time superior até aqui, um Corinthians que vem cambaleando desde janeiro. Se imaginou tudo isso, mas talvez não se imaginasse tanto controle até tomar o empate. Então, vai doer. Foi muito controle, foi chance, podia ter matado um segundo inteiro de um Racing que não queria jogar. Aí você para e traz para isso. E o Corinthians não sabia jogar. O Racing não queria jogar e o Corinthians não sabia jogar. Então, foi muito campo dado, foi muita oportunidade dada. Foram muitos cenários que se abriram para chegar agora no final e falar o Corinthians não conseguiu. Não é que o Racing teve um primor de pressão, de sustentação, de segurança. Não, não, o Corinthians não conseguiu. O jogo se abriu ao Corinthians. E talvez isso vai doer mais. Escutar o Ramon, que falou demais, lambir as feridas. Porque se a gente já está falando aqui há dois meses ou pouco mais que isso, que o que interessa é o brasileiro, imagina agora. É, agora mais do que nunca. A gente, eu vou acionar já já o Mario Birner, mas... E aí, eu vou acionar já o Brasil. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto